A equipe policial foi solicitada através do Copom para dar apoio para a equipe de SAMU em um atendimento de ocorrência, onde uma vítima de 56 anos encontrava-se em óbito no local. De imediato, a equipe policial deslocou até o local, onde fez contato com a equipe do SAMU, a qual nos relataram que tinha uma senhora caída ao solo, perto de um tanque de lavar roupas, com alguns hematomas em face, na região do olho. De imediato, a equipe policial realizou uma varredura em sua residência, a qual foi verificado também que não foi levado nada de valor da casa. Carteira, celular, estavam todos no local. De antes fases, a equipe policial acionou a Polícia Civil, a qual compareceram no local, onde foram colhidas todas as informações e repassadas também para o IML, a qual agora cabe fazer a liberação do corpo para a família e instalar o inquérito policial para saber o que aconteceu com essa senhora.